As atividades de conscientização foram realizadas no sábado pela manhã. Na Praça Central foi montada uma barraca. Quem passava pelo local recebia o material e também orientações. Vai vendo item por item na sua casa e corrigindo o que for necessário. Eu acho ótimo, né? Porque quanto mais a pessoa ter comunicação, em ter informação, mais a gente vai poder ajudar a combater, né? Foram distribuídos materiais diversos com conteúdo sobre combater o mosquito transmissor e dados sobre a doença. Essa campanha é importante, é preciso que cada um faça a sua parte. É um trabalho coletivo. E o senhor, como é que vê essa iniciativa? Também muito importante, porque não adianta fazer o trabalho somente individual na sua casa, sendo que o vizinho não colabora. Então tem que ter a participação de todos. Nos bairros com maior presença de mosquitos, os agentes de saúde foram de casa em casa. Conversaram com os moradores, repassaram informações e até coletaram lixo que podem armazenar água. O trabalho dos agentes, que é permanente, não é fácil. As pessoas que aceitam são aquelas que não precisam. Que tem o lote tudo em dia, tudo organizado. E as pessoas que deixam o lixo, é complicado. Você tem que insistir para ela sair de dentro de casa. Pato Branco já registrou 36 casos da doença, a maioria autóctone. Ou seja, as vítimas foram picadas pelo mosquito aqui mesmo. Com uma tendência bastante grande de aumentar em março e abril. Então as ações devem ser diárias com relação ao lixo. E no mínimo semanal com aqueles depósitos que a gente julga mais importantes, que são as caixas d'água, as calhas, os bebedores dos animais. A preocupação não é só com a dengue, mas é a doença que já está presente no dia a dia de nossa comunidade. Quando a gente fala de coronavírus, quando a gente fala de dengue, quando a gente fala de sarampo, são coisas que elas vão se alastrando. E o poder público, nós não temos condição de tratamento. Olha o que está acontecendo com o coronavírus. Qual que é a preocupação? Não existe unidade hospitalar, não existe o que dê conta se isso se multiplica. A dengue não é diferente e mata. Então é importante que a gente tenha esse cuidado. Obrigado.